A vida é assim mesmo. Falou, pagou. Eu gostaria de ver a tal Lily. Dizem que ela faz maravilhas. Imaginem que ela conseguiu modernizar até o fundoroso. Eu quero é que ele me repreenda, como é o seu costume. Estive em Guarujá e gostei demais do velho. O interessante de tudo isso é que todo mundo fala. Mas o José ligava pra cá todos os dias, mas nunca disse nada. Ah, aquele adulador vai falar alguma coisa? Fundoroso. Quero ser a primeira a abraçá-lo. Ah, larga de fingimento, véi. Senta lá no seu lugar. Mas o que é isso, papai? Ah, agora comigo é assim, minha filha. Agora eu sou igual a vocês. Não vou repreender e não quero ser repreendido. Essa aqui é a minha enfermeira particular. Dona Lily, que de trás pra diante quer dizer Lily a mesma coisa. Muito prazer. Prazer é meu. Prazer. Vamos sentar e tomar um negocinho? Não, não. Nada disso. Você não pode nem beber, nem tomar sereno. Ponderoso, está na hora de você deitar. Eu sei, boneca. Então vamos que é pra você cuidar do meu pijaminha. Então vamos. Vamos. Boa noite. Muito bem, doutor Dagoberto. A dona Lily é excelente. Eu vou observar o seu tratamento. E depois ele vai acertar contas comigo. Engana-se, Carmen. Todos devem obedecer. Por que seu estado de saúde se agravou nesses últimos dias sensivelmente? Eu não acho. Ele está até bem disposto. A parte. Thor, o, 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 o. Oro que você vai vendo? O que? Vamos! Ordinário! Bota a barriga pra frente. Meu vizinho, senta pra tomar um farolpinho. Você vai botar na boca, né? Na boquinha. Vamos. Mais um pouquinho. Vai. Pronto. Veja mais que elas estão espiando. Ora, o doutor Dagoberto que vá para o inferno. Não é possível mais continuar com essa pouca vergonha. Isso nunca foi enfermeira. Desde quando enfermeira deixa o paciente? Você me compreende melhor do que a Carmen. Carmen também te compreende. Vamos para o seu quarto, mamãe. Senão eu acabo matando essa descarada. Brincar de galinheiro? De galinheiro. Então vamos. Então vamos. Vai. Ih, 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 ih! Cacarocó, coacarocó, coacarocó, clocis, 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 clocis. E clocis, 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 clocis. Que as de galinha vacaiada é essa? Vamos fazer de novo, vai. Clocis, 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 clocis. Clocis, clocis.